Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBAT. Então acesse o primeiro link da descrição, use o cupom TRIBONEIRA e ganhe esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Irmão, se a mulher tiver facilidade em tirar a sua calça, você vai me desculpar, irmão. Quando a mina tenta tirar a minha, o bagulho tá segurando a calça jeans, pai. É uma luta dela pra poder tirar, porque o bagulho tá lá, o bagulho tá segurando. Se a mulher fez assim, desceu a sua calça, irmão, vai embora. Vai embora. Pode ir embora, porque você não tá bem, não tá legal, não tá legal, não tá bacana. Cara, tem um pouco de genética, né? Tem um pouco de genética, mas dá pra você ter a genética ruim da panturrilha e conseguir ter um pouco de panturrilha. Mas é foda, velho. É difícil, velho. Tem hipertrofia pra pênis? Tem que usar o salmão. Salmão, pra você crescer a rola, tem que usar. Se a sua não tá crescendo, mano... Punheta faz crescer? Mano, não sei. Bate aqui pra mim, que eu vou te falando os resultados, velho. Você vai batendo pra mim, ó, dia sim, dia não, dia sim, dia não, e eu vou te contando como que tá sendo o resultado. Aí, se tiver crescendo, é porque a punheta dá resultado, né? Né? Hã? Hã? Hã?